O Bina recebe atenção especial dos rubro-negros, mas quando ele lamenta assim ou se desespera assim, certamente algo está dando errado. A primeira chance é do atacante, que desajeitado não acerta em cheio a bola. A segunda oportunidade também é dele, mérito do goleiro Fábio, que ainda conta com o zagueiro do Flamengo, Fernando, trabalhando como o zagueiro do Cruzeiro. Os caras quando vêm pra cima da gente, quando entram assim, eles não costumam não perder. Mais ou menos, depois do passe sem querer de André Luiz, Giovani avança sozinho, sozinho, e Bruno salva a primeira. No rebote, Fagner cabeceia pra fora. De tanto insistir pelo lado esquerdo, o Flamengo acaba encontrando o caminho certo, mas por ironia do destino, o gol vem com o pé direito de um canhoto. Juan dá um belo passe para Léo Medeiros, que cruza, Luizão não alcança, e Renato, tranquilo, confere, 1 a 0. É, né, a gente às vezes acerta com o pé direito, né? Quem está com o pé num péssimo dia é o Bina. Em vez de chutar, o passe errado. Pois quando a opção é chutar, uma bomba que raspa no travessão. Boa partida faz o goleiro Fábio. Defende a cabeçada de Luizão. Cresce à frente de Fabiano Oliveira. E se o Cruzeiro não marca, pelo menos não sofre outros gols. Essa última aqui com o Luizão foi bastante difícil, porque cabeceou no contrapé, mas infelizmente o que a gente queria que era um bom resultado, a gente não conseguiu. O goleiro do Cruzeiro brilha, mas sai de campo triste. O atacante do Flamengo passa em branco, mas sai de campo vitorioso. Vai entender o futebol. O que é o Cruzeiro brilha, mas sai de campo.